Dentro da aprendizagem baseada em projetos, os problemas são enfrentados e estudados de forma coletiva e colaborativa por um grupo de pessoas e não individualmente. E nesse caso, os alunos vão pesquisar e resolver de forma colaborativa problemas complexos, práticos e cotidianos relacionados à realidade que deverão atuar profissionalmente no caso do ensino superior. Ou no caso de uma educação básica, esse problema tem a ver com o dia a dia dele, tem a ver muitas vezes com o desemprego no bairro onde ele mora, tem a ver às vezes com o problema de saneamento no bairro dele, tem a ver muitas vezes com o problema da violência na sala de aula, da indisciplina na sala de aula. São questões que afetam o dia a dia das pessoas. Por que uma criança aprende mais, outra aprende menos? Então são situações reais, complexas, que vai demandar que vários alunos, várias alunas, atuem coletivamente para buscar soluções a esse problema. E é nisso que a gente entende que os projetos são uma estratégia pedagógica. Legenda Adriana Zanotto